O valor de 8 milhões foi aprovado na Casa Legislativa de Nova Mutum. Votado em sessão única, o projeto destinará o crédito adicional especial para execução de cirurgias eletivas e outras demandas na área da saúde. É um projeto de 8 milhões de reais, que é para manutenção e custeio da nossa saúde, seja da alta complexidade, seja também para manutenção e custeio dos PSF, pagamento de servidores, pagamento de médicos e mais contratação de médicos para atender a grande demanda que nós temos na nossa cidade. Estamos num período bastante complicado na questão da dengue e com isso precisamos de uma estrutura cada vez mais atuante na área da saúde e esse trabalho tem sido feito e a Câmara de Vereadores, preocupado, hoje nós já estivemos reunido com a nossa Secretária de Saúde, discutindo todas essas ações e aprovamos essa liberação de recursos de 8 milhões para a saúde. Outros R$ 722 mil oriundos do superávit financeiro de Nova Mutum tramitaram na casa através de um projeto de lei que foi aprovado em turno único e agora serão destinados para a Secretaria de Cidadania e Assistência Social. O projeto, que institui medidas de segurança para bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos, no auxílio à mulher em situação de risco de autoria de Elenilson Tavares, foi aprovado em segunda votação. Agora será encaminhado para a sanção do prefeito municipal. Realmente, quando a mulher participa em algum desses eventos, em algumas festas, tem pessoas mal intencionadas, então ela me orientou sobre esse projeto. Eu entendi, conversei com meus amigos vereadores, eles entenderam, votaram em primeira e segunda votação, de forma unâmica. Eu já quero agradecer a todos desde já, que é uma medida que eu coloquei até no mês da mulher mesmo, para poder dar um ênfase melhor. Já tem bastante programa, que já fala em defesa da mulher, eu coloquei isso daí, que é uma medida para auxiliar as forças locais, como a Polícia Militar, já tem a própria lei Maria da Penha. Nas indicações, o vereador Osmar Isoton apresentou a necessidade de levantar o aterro sobre o Lago 3 e efetuar a abertura da Avenida das Emas, no trecho entre a Avenida das Araras e a Rua das Seringueiras. Essa avenida, ela morreu, ela está parada ali na parte dos lagos. Para isso, nós estamos pedindo para fazer o quê? Elevar a altura do aterro do lago, para ter um lago maior, e em cima desse aterro fazer, então, a passagem da Avenida das Emas, que ela dará uma maior fluidez para a população se deslocar do lado leste para o lado oeste, e também vai desafogar a Avenida das Arapongas, vai desafogar tanto a Avenida dos Beijaflores, a Avenida dos Canares e a Avenida Mutum. Outro tema levado à Casa Legislativa através das indicações, feito pelo parlamentar Cristiano Bicô, trata sobre a necessidade de descentralizar a coleta de material para exames, para que o procedimento seja feito nos postos de saúde das comunidades Ranchão e Pontal do Marape. Lá na Ranchão, hoje, nós temos médicos segunda e terça-feira, porém, tem essa facilidade de passar pelos médicos, e o médico faz ali uma solicitação de exame, essas pessoas precisam se deslocar do interior e vir até a sede do município. Então, se tiver uma parceria com os laboratórios locais, ou até mesmo o laboratório municipal, o médico faz a receita, faz a solicitação do exame, imediatamente a empresa já estará lá, o laboratório está lá para fazer essa coleta. E facilita também para o cidadão que não precisa vir até Nova Mutum, e terá o seu problema resolvido imediatamente.